Fala galera, esse aqui é meu projeto novo. Estou com esse quadro aqui de Calloy Cruiser dos anos 80 e quem nasceu em 1980 e para trás vai lembrar desse quadro. Ele é bom que ele tem essa gancheira reta aqui, bom para fixa, levei com essas abraçadeiras de cantilégio. É um quadro parecido com a Calloy Cruiser, aro 20, essa barra chata, porém, aro 26. A principal diferença para o Cruiser que ele não tem a caixa de 50mm e esse tubo do selinho é maior. Então ela, na época, ela foi considerada a primeira mountain bike do Brasil. Então esse quadro aqui, ele já não está mais original, parece que o antigo dono colocou ele no fogo para tirar a pintura. A gente fazer isso das antigas aí é uma técnica para quem queria pintar. Ou ficava dias lixando, raspando. Removedor, a gente desconhecia os produtos. Ou então, o meio mais rápido, mais, vamos dizer assim, mas a raiz aí era queimar e tirar a tinta e depois pintar de novo. Então parece que a pessoa queimou, mas não pintou. Eu comprei esse quadro há muito tempo. Então tá aí. Ele tá em boas condições, mas já não tá original. Então eu tô querendo fazer um projeto aí, hatch, né? O pessoal tá gostando de fazer hatch ou hatch. Inspirado nas primeiras mountain bikes lá dos Estados Unidos, né? Que eram chamadas Clunker Bastards. Então eu vou fazer uma bike dessa. Então o que que eu fiz? Eu fui, comprei uma bicicleta doadora, uma mountain bike. que é um, essa mountain bike aqui, ela é mais simples. Ela não tem marchas, pra ficar mais ou menos como era. Ela tá com um pião aqui. Tem uma relação um pouco mais leve aqui. E foi interessante que ela já veio com guidão numa mesa BMX. Foi isso que me interessou fazer negócio com um rapaz, que agora é só transferir as peças para a outra. Tá aqui ó. Guidão, um estilo parecido com aquelas BMX da Monark. Quem é dos anos 90 aí vai lembrar desse formato aqui ó. Que era o BMX da Monark. Não tinha aquele guidão que eles chamam de boca de palhaço, clássico do BMX. Não, era esse curvado aqui. Tá com as manetinhas genéricas aí de alumínio. umas manoplas aí da Shimano. É um quadro aí, a cor até é bonita né. Mas é um quadro chinês, uma marca Fenex, nunca vi essa bicicleta. Então vou passar tudo pra lá. Vai sobrar só o quadro aqui. Vou vender. Vou fazer uma doação né. Ela tá aí com a coroa aí. É bem parecida né. Com aquelas coroas aí. vou fazer até aí ó. Agora que eu reparei a coroa é Duque. Vamos ver se vai focar aqui. A coroa é Duque. Dá um pé de vela também né. Pedalzinho de plástico, uma bicicleta simples. Então vamos lá galera. Eu vou passar lá. Vamos começar aí. Calói Cruiser Kanker. É a mountain bike raiz aí galera. Vamos lá. Tchau. Tchau.